Música Fala galera do DC Games Maravilha, estamos chegando com mais uma live love do Brasil Varonil. E agora é leão, agora é o leãozão, é gordiola do vigor garotinho. Vamos juntos, projeto primeiro título da Libertadores do Futebol Nordestino. É um projeto longo, porque a gente ainda está na Série B do Campeonato Brasileiro, mas vamos chegar fortes, vamos chegar firmes com o investimento. Ficou bonito a homenagem ao Vila, boa garotinho, é esporte numa nova era, um esporte que vem para ganhar tudo e se tornar a maior potência do futebol da América do Sul. Mas a proposta é muito boa pelo Brocador e eu acho que eu vou negociar, vai ser a primeira baixa da equipe do esporte, a saída do Brocador. E aí a gente vai tentar trazer um outro jogador aí para repor, para compor essa posição do Brocador. Vai ser vendido o garotinho, é verba já chegando. Tem o Berlusconi já trabalhando, o Hernani Brocador não faz mais parte dos planos da equipe do esporte. Tem o Wendel, o Benilo Wendel. O Benilo Wendel é fera e está com a galera, cara, acho que eu vou trazer o Wendel, brother. Acho que eu vou trazer o Wendel para esse time aí, over 71, veio do cemitério maldito, deve crescer. Barazileiro, então eu vou trazer o Menilo Wendel, vou ver quanto ele ganha de saralho. Ele ganha 453, vou trazer o Menilo Wendel, está contratado, vai se juntar ao elenco do esporte em breve, já no próximo dia. De repente seria uma boa trazer o Menilo Luiz Silva, Felipe Santana, vai ter zagueiro, hein? Zagueiraço. Entre o Felipe Santana e o Luiz Silva, eu prefiro trazer o Felipe Santana. Cinco milhões, o clube está aberto a negociar, o jogador tem boa visão do clube. Eu vou trazer, vou trazer o Felipe Santana. Vamos trazer, oferecer um contratinho para ele por dois anos. Vai sobrar para Sander, pelo lado esquerdo é o Leão chegando. Caiu Sander, já empurra para o Ítalo, segurou, fez o passe para o Elinho, fez o toque agora para o Popó. Só girou, apontou, atirou, entrou. Gol! Gol, 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 gol. O Popózinho, garotinho. Já mandou um beijinho para essa inflamada torcida do Leão. O esporte faz 1x0 no Sampaio. Já está lá o Felipe Santana, acabou aceitando a proposta, vem para ganhar um salário de 500 e 2 mil anual e ele vem firme. Vem já para ganhar a titularidade. Está aí chegando, confirmado. Felipe Santana é o novo zagueiro do Leão para a Libertadores. E o Nonato, que quando eu estava lá eu acabei emprestando ele para a equipe do Porto. Ele ficou muito agradecido com isso. E se ele jogar de mate, ele joga de mate. Nonato, gosto muito do teu futebol. Não tenho dinheiro para te contratar em definitivo, mas tenho como te pedir emprestado ao Inter. Então, de repente, você vem aí, vão ver em transferência quanto você ganha. Daria para lutar. Mas vou fazer o seguinte, eu vou te pedir por empréstimo ao Internacional. Pedir o Nonato aqui por empréstimo de um ano para ver se ele vem. Vamos ver a opção pela compra. De repente mete aí 2 milhões pela compra. Um salário. Está bom, está bom. Está ruim não. A gente pega a opção de compra do Nonato. Vamos fazer essa oferta aí para o Internacional para ver se a gente reforça o nosso time. O sonho é esse aqui, né, cara? Mas esse aqui, eu acho que o Inter não libera, não. Hum, Brasil. Esse é sonho, amigo. Esse é sonho. E é leis, né? Porque hoje ele já jogou no esporte. Posso estar falando merda, que absurda. Mas eu acho que ele já jogou no esporte. Eu não teria dinheiro para pagar. Mas, de repente, a gente vê uma composição financeira. Vamos mandar a proposta para ver se eles aceitam. E vai ser apresentado com a camisa do nosso cara furado ali, meu irmão. Todo amassado. O cara trabalha num clube sério como esporte. Vem com a camisa toda zoada. Olha lá. Porra, meu irmão. Passa essa roupa, pô. Passa essa roupa. Apresentação do nosso zagueiro aí, pô. O cara vem todo amassado, todo esculhambado, pô. Ordiola, traz nível Europa para o esporte. Não deixa essas bagunças, não, meu irmão. Ele estava no Arsenal. Porra, clube de excelência. Tem que trazer toda essa estrutura para o esporte, pô. Pode permitir um cara com uma camisa dessa na apresentação do jogador, pô. Vamos ver o que vem aí de resposta. Vamos ver o que vem de resposta, amigo. Rafael Moura está em negociação. O Elinho já está contratado. O Nonato fracassou. Patrick, estou pedindo um aumento para a taxa de transferência proposta. Só que o Patrick vem em definitivo, né? O Patrick é compra. Patrick, olha a faca. Campeão comigo com a Libertadores da América. Está chegando para ser um dos líderes desse time no projeto Libertadores da América. Ah, mas ele só tem 69 de over. Está com 17 anos, está voando. Vai subir, bagarai. Então, a proposta é que o Patrick chegue para somar.